Um acidente envolvendo o carro Fiat Uno com placas de boa esperança e uma carreta com placas da Bahia deixou três pessoas feridas na 272 saída para a farol. A colisão aconteceu na noite desta quarta-feira próximo ao Parque Industrial de Campo Mourão. As informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal é que o motorista da carreta tentou uma conversão à esquerda e o condutor do Fiat Uno não conseguiu frear a tempo e bateu forte na traseira do caminhão. Com impacto, os três ocupantes do Uno saíram feridos. As vítimas foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU. Ficaram feridos nesse acidente, o motorista de 54 anos e a passageira de 32 anos que sofreram ferimentos considerados graves, mas sem risco à vida. No banco de trás do Fiat Uno, viajava um adolescente de 17 anos que sofreu ferimentos leves. Todos foram encaminhados ao hospital para receberem atendimento médico. Fomos solicitados para ter uma colisão entre um auto e um caminhão, uma carreta. Chegamos no local ali, havia duas vítimas dentro de um veículo, sendo que o terceiro, que era o condutor, estava fora do veículo. Com ferimentos leves, fizemos as imobilizações nas vítimas que estavam dentro do veículo, retiramos elas e colocamos na ambulância. Na sequência, chegou uma ambulância do suporte avançado do SAMU, onde transferimos uma vítima que estava com um estado um pouco mais grave. E eles transportaram essa vítima mais grave para o hospital Santa Casa e as outras duas conduzimos ao hospital pronto-socorro. Qual que é o estado dessas vítimas, Carlos? As duas vítimas que nós conduzimos até o pronto-socorro é estado leve, ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros conta muito com o auxílio da população, que ao fazer o acionamento das equipes, que passa as informações corretas e informações precisas. Haja visto que foi mobilizado uma ambulância e um caminhão para atender a socorrência. É, exatamente. Foi informado aqui para a nossa central que havia vítimas presas em ferragens, né? Sendo que, ao chegar no local, constatamos que não estavam presas dentro das ferragens, e sim, estavam só dentro do veículo. Não havia necessidade do deslocamento do caminhão. Ali foi uma manobra e, pelo que reportou o motorista, é sempre muito importante cautela nas manobras na rodovia, né, Carlos? É, pelo que ele salientou ali, ele foi efetuar uma manobra à esquerda ali, e o veículo que estava vindo atrás, não sei se devido ao excesso de velocidade ou alguma coisa parecida, ou um pouco de falta de atenção, via colidinha na traseira do caminhão. Cabo, a nossa preocupação nesses acidentes de rodovias são os carros com curiosos que acabam congestionando os trânsitos e trazendo risco tanto para as equipes que estão trabalhando como para os terceiros. É, veículos que estão trafegando nas rodovias e, ao extrair acidentes, procure não parar ali, diminuir a velocidade, sim, para evitar um outro acidente, mas não parar ali para evitar, né, o tumulto e transtornos aí. Seguir viagem, se não puder ajudar, então siga a viagem.